Mais campeonato Bratmeiras, com fatídico Corinthians e Boca de 2013, da Libertadores. Todo mundo lembra, né, do Carlos Amarilha, prejudicou um pouquinho o Corinthians. Vamos ouvir o Tite. Treino pela manhã e olhos voltados para Tite. O técnico participou de uma ação solidária do clube numa maternidade da Zona Leste da capital e lá deu entrevista coletiva. O que eu vou falar? Com um pronunciamento muito aguardado por todos, essa semana o Corinthians voltou no tempo. Retornou ao dia 15 de maio de 2013. O time foi eliminado com um empate por um a um contra o Boca Juniors no Pacaembu, em jogo no mínimo polêmico. Pior foram os erros da arbitragem. Nessa semana, o canal argentino TV América vazou uma série de gravações reveladas após uma investigação contra a corrupção no futebol. Uma das gravações é de dois dias após o traumático jogo. Nela, Rúlio Grondona, ex-presidente da Associação Argentina de Futebol, falava com o Abel Mieco, representante argentino, na comissão de arbitragem da Comebol. Na conversa, Rúlio Grondona diz claramente que a Amarilha foi o maior reforço do Boca em campo e os dirigentes ainda discutiram sobre quais árbitros deveriam comandar os jogos seguintes da competição. Em campo, o Corinthians foi prejudicado em diversos lances. Marim tirou a bola de Emerson com a mão dentro da área. Pênalti claro. Foi nítido. O Corinthians teve mais uma chance no primeiro tempo e fez o gol. Foi a vez de o Bandeirinha errar feio. Rodney Aquino marcou o impedimento. Rodney Aquino marcou o Bandeirinho. Dói, dói na cara e queima. Empurrão de Sanches Minho em Emerson dentro da área. Pênalti. Na opinião de Arnaldo César Coelho, outro pênalti. Onde as casas já pegam o pênalti. Eu não gostaria nunca de ter a Amarilha e não sei o nome dos outros bandeiras, mas nenhum dos dois apitando o meu jogo. O tempo passou e ontem, no primeiro pronunciamento, após ouvir as gravações que foram reveladas essa semana, Tite falou. Eu vou contar o que aconteceu em casa ontem, tá? Eu sabia que ia ser abordado. Eu digo, pô, o que eu vou falar se não é surpresa nenhuma? Pra mim o fato, eu digo, eu só vou me reportar aquilo que eu falei, que eu não gostaria em nenhum momento da minha vida futura que tivesse essas pessoas, eu coloquei inclusive, errei até na... Eu falei o Os Bandeirinha. Na verdade, são os auxiliares. Que eu não gostaria nem que o Amarilha, nem que os seus auxiliares, eu pudesse, na minha vida, cruzar ele num outro jogo. Eu continuo falando a mesma coisa. Eu não gostaria nunca de ter a Amarilha e não sei o nome dos outros bandeiras, mas nenhum dos dois apitando o meu jogo. Tite não escondeu sentimentos, mas ainda assim, não disse tudo o que pensa sobre Carlos Amarilha. Aquele dia foi um dia muito escuro. Eu não vou falar aqui o que eu penso, porque eu não posso falar o que eu penso, porque o que eu penso, ele vai ser digno de um processo, como eu não tenho condição de comprovar provas escritas. A prova que eu tenho são os meus olhos e a minha experiência. E o julgamento que eu tenho, ele é meu. E que não preciso de nenhuma prova, e não preciso de ninguém pra falar aquilo que é o meu sentimento. Em entrevista a uma rádio paraguaia, Carlos Amarilha disse que está tranquilo, que foi a campo fazer seu trabalho, que a arbitragem naquela noite não favoreceu o Boca Juniors. Nunca recebiste uma oferta para favorecer um equipe, Carlos? Nunca. Nunca devem dizer. Nunca estou ensinando. Amarilha, Rodney Aquino e Carlos Cáceres, seus auxiliares no jogo de 2013, foram suspensos pela Federação Paraguaia até que as investigações sejam concluídas. Agora, você quer saber o que Tite falaria para o árbitro, caso o encontrasse hoje? Pra ele? Pra ele. Tchau, pessoal. Boa, Tite. Boa, Tite. Boa, Tite. O que é isso?